Assinale a alternativa correta, que apresenta apenas extensões de arquivos utilizados em processadores de texto. E aí pessoal, qual dessas é a resposta correta apenas em processadores de texto? Vamos imaginar aqui só para ter uma ideia, existem vários processadores e editores de textos no mercado, como por exemplo o Microsoft Office Word, com as suas várias versões, o LibreOffice Writer, temos o próprio WordPad que vem junto com o Windows e tantos outros, né? Então nós vamos ter que buscar extensões de arquivos utilizados especificamente nesses processadores de texto. Vamos ver, letra A, ali diz TXT, TXT pode sim ser usado em processadores de texto, porque TXT significa texto sem formatação, mas pode ser usado sim em processador de texto, daria certo TXT. ESE, ESE não pessoal, ESE é arquivo executável, que executa as aplicações, principalmente dentro do Windows, já torna errado a letra A. BIM é arquivo binário, também não é para processador de textos, e DLL são as bibliotecas de vínculo dinâmicos para compartilhar funções e recursos entre as várias aplicações, também não é para editor de textos. Então é errado a letra A. Letra B, TXT está certo, dá para usar em processador de texto, porque é texto, texto sem formatação. DOC é padrão das versões mais antigas do Word e pode ainda hoje ser usado normalmente nos processadores de textos modernos. XLS não pessoal, porque XLS é padrão do Excel das versões mais antigas, é planilha de cálculo, não é processador de texto, errado o XLS. E PPT é do PowerPoint das versões mais antigas, editor de apresentação de slides, não processador de textos, também errado aqui. Letra C, DOC, sim, pode ser usado até hoje, é o padrão do Word das versões mais antigas, mas até hoje pode ser usado nos processadores de textos mais modernos. DOCX é o padrão das versões mais atuais do Word, então sim, é para processador de textos, é o Word das versões mais atuais. RTF, que significa formato de texto rico, o Rich Test Format, é padrão do WordPad, que é um processador de textos que vem junto com o Windows e que pode ser usado também nos outros processadores de textos. Significa formato de texto rico, está certo até agora. E ODT, bem interessante aqui, ODT é o padrão do LibreOffice Writer, que é um editor de textos, é um processador de textos, portanto também está certo o ODT, que significa Open Document Test, que é justamente o padrão do LibreOffice Writer, que é um processador de textos. Então letra C de Canadá, de fato é o gabarito e a resposta da questão, porque todas essas extensões são de processadores de textos. A letra D disse DOC, que está certo, é do Word das versões mais antigas, mas ainda pode ser utilizado. RTF está certo também, porque é formato de texto rico, padrão do WordPad. TXT também está certo, porque é texto sem formatação e os processadores de textos também entendem, mas ODP, com o P no final aqui, percebe que o certo é ODT para processador de textos. ODP é do LibreOffice Impress, que é um editor de apresentação de slides, então ODP é um padrão para apresentação de slides, não é para processador de textos. Então certo mesmo aqui, a nossa letra C de Canadá para essa questão como gabarito. ODP é um padrão para apresentação de slides, não é para processador de textos, não é para processador de textos, não é para processador de textos.